O Governo se criou a fata em dia que a negociante é a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo, o secretário de Estado do assunto, a toponomia na organização urbana, se criou a fata em dia que a negociante é a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a fata em dia que a negociante é a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere contra a lei e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a fata em dia que a negociante é a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. O Governo se criou a FUNAM no NU e a área Bidau Lissidere. . O Governo se criou, a direita Bidau Lissidere já, ou o Governo, no NU e a área Bidau Lissidere. da cruz desse que mais mal o chefe anjia largo nianca e motel nia me a campaná que ela apa e jamos me zidme oi me zidme oi vendedores en vamos a ver no ento observar a informação sida e tempo para a minha missiva organização para para a minha missiva e matou a reza se ela é uma saima e madian fatigamos barres animas fatigamos a nossa conta que a informação foi na verdade é uma questão de tempo depois se qual é o pão dílio gestor mercado de torcida para ambelha fazer tempo para abelha organiza mal o que sernei tira em dala política governar se estabelece a transsecretar de estado assunto toponomia na organização urbana ou de arreco na para o ordenamento e a cidade dele no município sira liuliu organiza cidadão a tomores e ambiente nebemos no saudável secretário de estado toponomia no organização urbana mos orienta ou na altura de município dele rodizou o baraca iraknebe comidade haria tassibu no fato em protezido sira selo codihalo atividade negócio também considera contra a lei e zene no ordem público abraham moral rafael dos reis de amen